E nesta quinta-feira os preços da soja na Bolsa de Chicago registraram mais uma sessão de intensa volatilidade. Isso vem sendo registrado aí nos últimos dias e hoje não foi diferente. O mercado começou estável na madrugada, já tinha registrado baixas consideráveis, subiu durante o dia para encerrar aí a quinta-feira com ganhos de pouco mais 12, 13 pontos nos principais contratos. Para comentar essa volatilidade que a gente pode esperar do mercado daqui para frente, a gente vai conversar com o Seu Ginaldo Souza, que é diretor-geral do Grupo Laboro e já está conosco, Seu Ginaldo. Muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Perfeito, cara. Muito boa tarde a você, a Notícias Agrícolas, aos seus ouvintes, aos nossos ouvintes. Muito boa tarde, Carla. Hoje é um dia, como sempre, de alta volatilidade. O mercado chegou a trabalhar com a noite 16, 17 de baixa e vai aí fechando naturalmente com esses 13, 14 de alta. É um mercado sensível àquilo que nós poderíamos chamar de estoques baixos nos Estados Unidos, evidentemente, e a questão da safra brasileira. Você viu que o Conave hoje mostrou a safra, não reduziu nada, 133,8% na soja, 105,3% no milho, aumentou o milho. Porém, o mercado não deu bola para isso, o mercado está sensível. Por quê? Nós temos aqui uma janela de colheita bastante estreita e nós temos aí, vamos dizer, 10, 15 dias de atraso. Este atraso, naturalmente, está pesando. Nós temos muitos navios esperando, as chuvas recentes que caíram, tanto no Mato Grosso como no Paraná, inibindo a colheita, fez com que, naturalmente, as coisas se aglomerassem. E o mercado sentiu isso, o frete explodiu, subiu uma barbaridade, os caminhões desapareceram do mercado, tudo isso é um complexo que está deixando os players, vamos dizer assim, os operadores, os traders das empresas de treinos, de cabelos brancos, porque o frete subiu, o caminhão sumiu, Chicago subiu, o mercado reverteu, tudo isso está na cabeça de todo mundo, Carla. E como que isso está influenciando nas tomadas de decisões dos produtores, seu Ginaldo? Acho que a gente pode, com esse gancho que o senhor me deu, a gente pode falar um pouco mais do que está acontecendo agora com o nosso mercado aqui, porque mais para frente a gente entende o que vai acontecer com o Chicago, mas diante desse gancho que o senhor me deu, com todas essas condições, o que a gente pode esperar ou o que já está sendo observado na tomada de decisões dos produtores diante desse cenário que o senhor acabou de me descrever? Na realidade, os produtores não estão, basicamente, tomando decisões. Quem está tomando decisões são os operadores de mercado, os traders das empresas, porque o produtor se vendeu, vamos dizer, FOB, ele quer a retirada. FOB é o operador, o comprador, a trading, que comprou FOB e que vai retirar. Os produtores que venderam CIF, ou seja, no armazém da trading, esses, sim, esses têm que tomar, têm que correr atrás e ir atrás do frete. Mas o frete está subindo uma barbaridade por dia. Tem frete subindo aí no Mato Grosso e lugares com 50, 70, 80, 100 reais por tonelada. Isso é expressivo, expressivo. Isso vai fazer a diferença nos ganhos, nas margens futuras que as empresas podem apresentar. Então, o produtor está segurando, não está vendendo, o pouco que ele está colhendo está entregando, mas a questão é que as entregas, cara, para você ter uma ideia, hoje no Porto do Paranaguá você tem 4 navios atracados, 39 navios ao largo e esperando aí 35. Então, nós temos aí quase 80 navios. Se você contar quase 80 navios, bota uma média de 65 aí. Quantos, estamos falando de 5 milhões de toneladas? Exato. É? Não, e seu Ginaldo, não tem soja para isso, né? Não tem, não tem soja. Aí você vai para o Porto de Santos, 4 navios atracados, 39 navios ao largo e waiting, 35, esperando 35. Então, você tem mais quase 80 navios no Porto de Santos. Você vai para São Francisco do Sul, tem lá 3 navios ao largo, 0 atracado. Por quê? Porque não tem soja. E 6 esperando. Então, é uma complicação, cara. Cada navio desse custa acima de 50 mil dólares por dia de estadia. Se ele fica 10 dias, são 500 mil dólares. Se ele fica um mês, nós estamos falando de 1 milhão e meio de dólares por navio. Então, você imagina a situação que está na cabeça desse pessoal. Desse pessoal que opera como um todo. Aí está o flotista, a transportadora, a trading, está o Porto. É uma miscelânea. É uma miscelânea. É complicado, cara. Você tem que dormir 2 horas por noite e ficar 22 horas acordado aí pensando o que vai fazer. E vai trabalhando igual louco. Seu Ginaldo, o que eu pude observar também nas últimas semanas, em função dessas condições, é uma pressão sobre os prêmios aqui no Brasil, né? O senhor acha que realmente temos os prêmios pressionados nesse momento? E a tendência é de que essa pressão continue diante dessas condições? Sim, você viu que os prêmios aí, negociando aí talvez no fevereiro a 40, obra, mas aí em março já vai para 20, 25, abril, maio, bom, vai estar aí nessa faixa de 20, 25. Voltaram para a sua casa. Os prêmios brasileiros do passado, eu falo de coisa de 3, 4 anos atrás, para trás, para trás, era dessa faixa. Entraram com a situação da oferta que foi reduzida e os prêmios dispararam. Chegaram aí a 200 e pouco, subiram, barbaridade, mas agora caíram, caíram também porque os preços em Chicago subiram demais, Carla. Você olha o spread da safra futura, novembro contra maio, por exemplo, aí está o quê? Mais de 2 dólares por dia, mais de 2 dólares? Então, é um absurdo. Então, os prêmios naturalmente cederam, cederam porque Chicago subiu. Basicamente é isso, Carla. Claro. E, seu Ginado, agora olhando para o mercado internacional, olhando para a Bolsa de Chicago, temos tido uma semana bastante volátil para os preços. Ontem as primeiras posições fecharam o dia com quase 50 pontos de queda e hoje tentaram recuperar a parte dessas baixas. O que o senhor imagina para Chicago diante? Dilma, um caminho para a conclusão da safra brasileira, embora a gente tenha essa janela de colheita comprometida. Planejamentos para a safra 21, 22 dos Estados Unidos e um cenário já conhecido de oferta e demanda extremamente ajustado. Diante disso, seu Ginaldo, o que a gente pode esperar para Chicago? A continuidade dessa volatilidade? Carla, vamos fazer duas coisas, duas análises para separarmos as coisas. O bearish, o baixista e o bullish, o altista. Certo. Do lado altista, nós temos um estoque extremamente pequeno. Nós estamos falando aí de 120 milhões de buchos, que dá aí 3,2 milhões de toneladas. Isso não é nada. Isso pode cair para 3, pode cair para 2,800 e tal. Mas isso daí são detalhes. Mas, evidentemente, os americanos sabem do risco que estão correndo e podem chegar no final da safra com estoque zero. Isso pode, porque também tem outra coisa. Além das exportações que estão bastante elevadas, o próprio esmagamento, cujo ano comercial começou em setembro, ele está indo muito rápido aí com o esmagamento de 193 milhões de buchos por mês. Isso também é um perigo. Pode consumir mais soja e os estoques ainda ficarem menores. Isso é o lado bullish, é o lado autista. Isso pode fazer... Eu já ouvi essa história, já vivi isso. Ah, vocês têm soja na América do Sul, tem muita soja, mas aqui nos Estados Unidos não tem soja e a bolsa está em Chicago. Então, os preços subirem ainda mais porque não tem soja nos Estados Unidos. Isso é um fato, pode acontecer. Mas nós temos que levar em consideração o lado bearish, lado baixista. Nós temos uma safra brasileira muito grande, é recorde absoluta. Nós, hoje, estivemos com players que correram, os estados do sul disseram que nunca viram safras assim, mesmo com toda aquela falta de chuva no início, o excesso de chuva agora no final, o que atrasou foi a colheita. Tem pontos, tem focos, tem perdas localizadas. São localizadas, sim, tem, mas isso não vai impedir que a safra seja grande. A safra brasileira tem gente trabalhando com acima de 135 milhões de toneladas. Eu acho que pode chegar lá, pode ficar 130, mas não é menos do que isso. Agora, isso é o lado baixista. Vamos para a Argentina. A Argentina, ok, hoje nós fizemos aqui, levantamos os dados, as condições de solos da Argentina estão quase que perfeitas, com exceção, evidentemente, da situação de Buenos Aires. Ali tem algumas bolhas, tem algumas localidades que precisam de chuva, e, evidentemente, se as chuvas vierem, tudo se normaliza. Muito bem. Aí você vai dizer, bom, então vamos para uma safra na América do Sul muito grande. É um fator negativo. Muito bem. Tem outra coisa que devemos levar em consideração. dia 18 e 19 tem o famoso fórum americano, onde eles tratam de todas, o planejamento, tem um monte de coisa nesse fórum. E depois eles falam de áreas, falam de produtividade, uma série de coisas. Mas eles só vão lançar isso no dia 31, de março. Se você chegar lá em março, dia 31, e eles disserem, olha, nós não vamos plantar 84.5 como se plantou este ano, mas vamos plantar 88, 89, 90. Aí você tem uma ducha fria, porque você tem safra grande na América do Sul e possibilidade de ter uma safra grande também na América do Norte, porque eles estariam aumentando 4, 5 milhões de acres na safra americana. Isso pode e deve pesar no mercado. Então, temos que ficar de olho, acompanhar esses detalhes, o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque podemos chegar lá em abril, maio, esses caras plantando lá, vamos dizer, o plantio vai rapidamente durante o mês de maio e junho, e aí está tudo correndo muito bem, está tudo muito bom, a safra brasileira é enorme, a Argentina é enorme e a americana com a perspectiva de safra cheia. Os preços, evidentemente, não vão ficar a 14, nem a 13, 50, nem a 13, vão cair. Esse é o cenário macro do que pode acontecer. Os dois lados temos que prestar atenção. Nós podemos ter uma alta maior ainda agora e uma queda muito grande no futuro. Temos que levar isso em consideração, Carla. E, seu Ginaldo, isso acontece e essa pressão pode se efetivar mesmo diante de estoques muito ajustados nos Estados Unidos, uma safra aqui no Brasil já muito comercializada, uma oferta a ser comercializada também bastante limitada, estoques também muito apertados por aqui, mesmo diante disso, uma projeção ou a espera de uma safra maior, de um aumento de área de soja nos Estados Unidos, pode vir a pressionar aí de forma considerável as cotações em Chicago. Sim, isso no futuro pode considerar, porque aí tudo que aconteceu, aconteceu, morreu. Já foi. E o que vai acontecer vem pela frente, né? Então, Carla, você tem aí um cenário de baixos estoques que pode, inclusive... Você viu a reação do mercado? O mercado caiu aí, vamos dizer, de 14,01 que estava antes de ontem. Chegou essa noite aí, na realidade, a 13,37, se eu não me engano, 13,37. Aí você pega, e o mercado hoje oscila a 40 e poucos centavos, é muita coisa. Então, você tem que levar em consideração que essas oscilações vão continuar. O mercado que você hoje não pode dizer que ele vai subir 20 centavos, que ele pode cair 20, se você falar que ele cai 20, ele pode subir 30. Então, o mercado está dependendo. Os fundos que venderam ontem, aquela grana e baixa, hoje não compraram. Quem comprou hoje foram os tipos de fundos. Os index funds, os fundos de investimentos, os fundos asiáticos não compraram, mas foram fundos novos que entraram e deram essa, vamos dizer, essa liquidez ao mercado. Os fundos asiáticos que vêm jogando e vêm oscilando bem com o mercado, hoje ficaram bem tranquilos. Seu Ginaldo, se a gente observar aí os últimos dias, a gente tem uma redução expressiva das posições compradas dos fundos de investimentos ou dos fundos de uma forma geral nos grãos, na soja, no milho e no trigo na Bolsa de Chicago? Não, não temos assim grandes modificações. É claro que ontem eles venderam 35 mil contratos de milho, venderam 20 de soja. Então, houve uma mudança de antes de ontem para ontem, mas hoje já estão repondo parte dessa posição. Os fundos estão comprados aí 350 mil contratos de milho, 340 mil contratos de milho, estão comprados 150 mil de soja, eles estão bem comprados, eles estão comprados em óleo, mais de 110 mil contratos, estão comprados em farelo, 70 mil contratos, estão bem comprados e vão continuar comprados, e estão apostando no mercado, porque eles não estão olhando a safra da América do Sul, estão olhando os estoques americanos. E a questão do plantio, daquilo que eu falei, daquilo que eu coloquei, eles só vão olhar isso lá na frente, lá na hora que o USA anunciar. O USA vai anunciar isso quando? Possivelmente dia 31 de março, que é quando ele faz o planejamento final e entrega, vamos dizer, fez o levantamento junto aos produtores, daquilo que eles vão plantar, e aí o cenário pode mostrar um plantio, uma intenção de plantio de 4, 5 milhões de buchos, de águias a mais. Até lá, seu Ginaldo, olho vivo no fórum, olho vivo no fórum, olho vivo no mercado, olho vivo no clima, no clima americano também, que nós não podemos desprezar a questão, vamos dizer, se você observar o drought monitor, mostra que o tempo seco ainda permanece em vários estados americanos e que ele veio do oeste para o leste, se movimentando no sentido de atrapalhar talvez o plantio lá na frente, mas isso, por enquanto, são meras suposições, vamos ver o que vai aguardar, e o que vai acontecer com o clima americano, Carla. Tá certo. Se o Ginaldo pudesse dar uma orientação para o produtor brasileiro nesse momento, qual seria? Pergunta de um milhão de dólares para o senhor nessa quinta-feira. Isso é muito bom, a quinta-feira é sempre um dia expressivo e ótimo, aliás, como todos os dias. Carla, o produtor brasileiro vai estar aí com 60% basicamente vendido, ele vai continuar vendendo da mão para a boca, independente do conceito que eu vou dar para ele ou não. Ele tem aí 30, 45 dias aí de mercado que não dá para apostar em queda, depois disso é outra história. Então, ele tem prazo ainda para vender, ele vai continuar vendendo da mão para a boca, Carla. Tá certo. Seu Ginaldo, eu agradeço muito pela companhia na tarde de hoje. Ok, Carla. Suas informações compartilhadas aqui com a nossa audiência. É sempre um prazer ter o senhor conosco. Muito obrigada. Já lhe espero para a próxima. Carla, um grande abraço. Abraço ao Daniel, ao João, ao Batista, para você e para todos os ouvintes, amigos aí. Um grande abraço carinhoso a todos vocês. Sucesso. Esse é um ano que nós temos que levar em consideração que a crise do ano passado vai nos colocar numa posição melhor este ano. Se Deus quiser. Seu Ginaldo, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Um grande abraço para o senhor também. Um grande abraço para o senhor também. Um grande abraço para o senhor também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conosco, então, o senhor Ginaldo de Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, trazendo essa série de informações que o mercado está monitorando nesse momento. E o senhor Ginaldo resumiu muito bem. O mercado está muito sensível neste momento. Portanto, tendemos a ver a continuidade da volatilidade na Bolsa de Chicago. Para o Brasil, temos ainda condições bastante favoráveis, principalmente porque o produtor brasileiro já vendeu mais de 60% da safra 2020-2021. Vai continuar monitorando clima na América do Sul, clima para a próxima safra norte-americana, o novo Outlook Forum do USDA lá nos Estados Unidos, que acontece na semana que vem. E claro que a gente vai cobrir esse evento na íntegra e trazer todas as informações em primeira mão aqui para você no Notícias Agrícolas para a gente entender o que esperar da safra 2021-2022 dos Estados Unidos e como ela vai se inserir neste atual cenário de oferta e demanda que é extremamente ajustado. Deixando um pouco de lado as questões fundamentais e falando um pouquinho sobre as condições técnicas do mercado, os fundos ainda estão muito comprados nas commodities agrícolas, em especial nos grãos e derivados de soja. Seu Ginaldo falou em 340 mil contratos de milho comprados, temos aí 150 mil contratos na soja, mais de 110 mil no óleo, mais de 110 mil contratos no farelo. Então veja como ainda há uma aposta nos preços sustentados. Mas há também aqueles fatores que podem, de fato, vir a pressionar ainda as cotações em Chicago. Vamos ver como ficarão os números de fechamento nessa quinta-feira. Preços na tela para você acompanhar com a gente. O março fecha com US$13,66 por bucho, subindo 12,5 pontos. O maio, US$13,65, subindo 13 pontos. O agosto, US$13,8 com alta de 14 pontos mais 25. E o setembro, US$12,22 com alta de 11 pontos. Se a gente checa agora os preços do milho, também fecharam em campo positivo. O março, US$5,39 com uma alta de 5 pontos mais 25, que foi a alta também registrada pelos próximos contratos. O maio fechou com US$5,38. O julho, US$5,26. E o setembro, US$4,73 por bucho. Concluindo com os números do trigo. Março, US$6,32 por bucho, 3,5 pontos de queda. O trigo fechou no vermelho, ao contrário da soja e do milho. O maio, US$6,37, caindo 4 pontos. O julho, US$6,27, caindo 2,5 pontos. E o setembro, US$6,27 também, com uma baixa de 2 pontos mais 25. A gente fica por aqui com esse boletim de fechamento do mercado da soja, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Legenda Adriana Zanotto